Olá amigos, sou o Gabriel Warenha do canal Objetos Antigos e esse é mais um Personalidades Antigas. Hoje vou contar um pouco da história de um dos mais influentes escritores brasileiros de todos os tempos. Estou falando de Monteiro Lobato. José Bento Monteiro Lobato nasceu em Taubaté no dia 18 de abril de 1882 e ficou conhecida em toda a América Latina quando escreveu a famosa série de histórias conhecida por Sítio do Picapó Amarelo. Monteiro Lobato foi criado e alfabetizado pela sua mãe em um sítio em Taubaté e seguia sua vida para ser um artista. Porém, com a morte repentina de seu pai e logo depois de sua mãe, Lobato foi obrigado pelo avô a fazer direito. Apesar disso, mesmo às escondidas, participou de diversas publicações estudantis. Na faculdade, Lobato foi comentarista do jornal acadêmico, pois apresentava, segundo os leitores, um senso fino e sutil, um espírito à francesa e um humor inglês. Nesse momento em diante, Monteiro passou a escrever diversos artigos sobre teatro e outros assuntos de interesse. Monteiro Lobato, durante toda a sua carreira, foi anticonvencional por excelência e dizia sempre o que pensava, agradasse ou não. Fato esse que o fez sobressair sobre os demais escritores da época. Em 1907, prestou concurso para a promotoria pública e assumiu cargo na cidade de Areias, no Vale do Parnaíba, no mesmo ano. No ano seguinte, casou-se com Maria Pureza da Natividade, em 28 de março. Com ela, teve quatro filhos, Marta, Edgar, Guilherme e Ruth. Lobato atuou como promotor público até se tornar fazendeiro, em 1911, herdando a fazenda de seu avô materno. Engajado nesse novo estilo de vida, Lobato passou a escrever e publicar alguns de seus contos mais famosos. Chegou a escrever um romance, O Presidente Negro. Porém, seu alvo sempre foi o público infantil. É bastante conhecida entre as crianças, até mesmo hoje em dia, pois sempre utilizou-se em um estilo de escrita com linguagem simples, onde a realidade e fantasia andam lado a lado. Durante muitos anos, foi escritor do jornal O Estado de São Paulo, onde escreveu diversas reportagens polêmicas. A maior das polêmicas ocorreu em 20 de dezembro de 1917, quando publicou um artigo intitulado Paranoia ou Mistificação, onde criticou a exposição de Anitta Malfatti, pintora paulista recém-chegada da Europa. Desta forma, Monteiro Lobato criou o estopim que deu origem ao movimento modernista no Brasil. Lobato, em sociedade, fundou a Companhia Gráfico Editora Monteiro Lobato. Contudo, devido a problemas energéticos, essa veio à falência, e ainda em tudo, e fundam a Companhia Editora Nacional. Lobato muda-se para o Rio de Janeiro e começa a publicar livros para crianças. Em 1921, publica Narizinho Arrebitado, livro de leitura para as escolas. A obra fez tanto sucesso que levou o autor a prolongar as aventuras de seus personagens em outros livros, girando todos ao redor do tão famoso Sítio do Pica-Pau Amarelo. Falando no Sítio do Pica-Pau Amarelo, ele é uma série de 23 volumes de fantasia que foram publicadas entre 1920 e 1947. O conceito da série foi introduzido por Lobato quando publicou A Menina do Narizinho Arrebitado, como disse anteriormente, o primeiro maior sucesso de sua carreira, sendo mais tarde republicado como o primeiro capítulo de Reinações de Narizinho, de 1931, que é o livro que serve como propulsor para a série Sítio do Pica-Pau Amarelo. Cultando a história de Lobato, em 1927, ele é nomeado pelo presidente Washington Whisky a díduo comercial nos Estados Unidos, onde permanece até 1931. Como escritor literário, Lobato destacou-se no gênero conto. O universo retratado em geral são os vilarejos decadentes e as populações do Vale do Parnaíba, quando dá crise do plantio do café. Em seu livro Urupês, que foi sua estreia na literatura, Lobato criou a figura do Jeca Tatu, símbolo do caipira brasileiro. As histórias do Sítio do Pica-Pau Amarelo e seus habitantes, Emília, Dona Benta, Pedrinho, Tia Anastácia, Narizinho, Rabicó e tantos outros, misturam a realidade e a fantasia, usando uma linguagem coloquial e acessível. Monteiro Lobato morreu no dia 5 de julho de 1948 de problemas cardíacos. E existe uma série de curiosidades sobre Monteiro Lobato. A primeira delas é o seu nome de registro, que era José Renato Monteiro Lobato. Porém, Lobato recebeu de seu pai uma bengala com as iniciais J, B, N, L, gravadas no topo. Então, resolveu mudar seu nome para José Bento, assim as iniciais ficariam iguais às do pai. O livro Caçadas de Pedrinho, publicado em 1933, que faz parte do Programa Nacional Biblioteca na Escola do Ministério da Educação, está sendo questionado pelo movimento negro por conter elementos racistas. Uma das partes criticadas do livro relata a caçada de uma onça que está rondando o sítio, com a citação, É guerra e das boas não vai escapar ninguém, nem Tia Anastácia, que tem cara preta. A família materna de Monteiro Lobato apresentava um certo grau de nobreza portuguesa, pois seu avô era o Barão e Visconde de Tremembé, e nele foi inspirado o personagem Visconde de Sabugosa. E sua fazenda, posteriormente herdada por Lobato, foi o palco criativo do sítio do Picapó Amarelo. Seu pai morreu em 13 de junho de 1898, de congestão pulmonar, e sua mãe em 22 de junho de 1899, vítima de depressão profunda. Monteiro Lobato tinha um talento para o desenho desde menino, e tornou-se desenhista e caricaturista aos 17 anos. A fazenda, que foi a inspiração para o sítio do Picapó Amarelo, foi tombada pelo IPHAN, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, e faz parte de um conjunto de bens protegidos pela União. Infelizmente, Lobato defendia a eugenia, que é a pureza racial, por acreditar que a miscigenação, ou seja, a mistura de raças, era um fator prejudicial na formação do povo brasileiro. Era, inclusive, membro da Sociedade Eugênica de São Paulo, grupo que pregava a superioridade da raça branca sobre as demais. E, em correspondência a um amigo, não escondeu que defendia a atuação da Kuklus Kahn no Brasil, grupo racista que promovia assassinatos, linchamentos e atrocidades contra negros nos Estados Unidos. Mesmo com essa mancha em sua vida, não podemos negar que as obras de Monteiro Lobato são extremamente importantes para a literatura brasileira. Suas obras já inspiraram séries para a televisão e, até hoje, é referência para literaturas infantis. Por esse motivo, é uma personalidade antiga. É isso, amigos! Se gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar seu like clicando no gostei aí embaixo do vídeo e clique aqui para se inscrever no nosso canal. E clique aqui para assistir ao vídeo onde mostro 10 animais aterrorizantes da pré-história. E até a próxima!